90 minutos de protesto e mais uma hora para normalizar o trânsito no centro da capital. Manhã foi de transtornos causados pela Operação Tartaruga dos Rodoviários de Porto Alegre. A ação faz parte da campanha salarial da categoria, que não aceitou a proposta dos empresários do transporte coletivo. O sindicato, que representa as empresas, não vai se manifestar hoje e tem uma reunião marcada para a próxima segunda-feira, quando também deve retomar negociações com os trabalhadores. Os motoristas de ônibus reduziram a velocidade em protesto contra a proposta salarial apresentada pelas empresas. A Operação Tartaruga foi realizada em três corredores de ônibus principais, que ligam as regiões norte e leste ao centro da cidade. Aqui na João Pessoa dá para ter uma ideia do impacto que isso causa para os trabalhadores. De um lado, uma fila de ônibus. Eles andam a menos de 10 quilômetros por hora. E do outro, um mar de gente. As pessoas estão caminhando, seguindo para o seu destino a pé. A gente não tem culpa, né? Todos precisam se deslocar para ir para o trabalho e a gente que paga o pato por causa deles. Eu tive que descer lá no Palácio da Polícia e estou indo a pé até o centro agora. Quantos quilômetros vai dar isso? Não tenho noção, mas uns 40 minutos de caminhada já vai. Os rodoviários formaram um cordão em frente à fila de ônibus no corredor, ditando o ritmo pela caminhada. O corredor de ônibus aqui na Avenida Osvaldo Aranha está em obras. E por isso os ônibus já estão circulando normalmente entre os veículos. Mas hoje a Operação Tartaruga está trazendo mais lentidão para o fluxo. A estratégia dos rodoviários foi ao longo da via fazer sinal aos motoristas para que reduzissem a velocidade, mesmo entre os intervalos das sinaleiras. Muita paciência precisa, né? Porto Alegre está bem complicado. Está bravo, está bravo. Tem horário para tudo. No túnel da Conceição, os dois grupos se uniram. Mesmo atendendo a solicitação da Brigada Militar para não parar completamente o trânsito, a marcha trouxe transtornos, que foram minimizados pela liberação de uma parte da via. Foi uma estratégia tirada pela IPDC, conjuntamente com a nossa irmã Brigada Militar, de liberar duas faixas para o trânsito para não ter problema de congestionamento aqui na área do túnel central. Os rodoviários não aceitam a proposta de 8% de reajuste salarial que não repõe a inflação quando pedem 15% e esperam retomar a negociação. Proposta padrão que seja digna para a nossa categoria, nosso povo que transporta toda essa população de Porto Alegre. Hoje é baixo, 8% foi uma proposta ofensiva para a nossa categoria. A partir das 9h30 da manhã, também o movimento do corredor da Farrapos se integrou à marcha, que encerrou em frente à rodoviária de Porto Alegre.